O Parlamento Nacional e o Rússia Plenário Extraordinário, quarta semana coto, aprova o projeto de resolução com a bateta fiscal Tinarihun Rua-Rulesen Lima para o Parlamento Nacional União, o montante quase R$ 1.000.000.000. Orçamento privativo para órgãos soberanos no estado da Rua Acne Bot-Liu, compara o orçamento e a Tinarihun Rua-Rulesen Tolo, no Tinarihun Rua-Rulesen Hat, tam o orçamento de me prevê Tinarihun Rua-Rulesen Ualo. Nuno é presidente da República, Zeramos Orta Ateten, seteito de dia que antes promulga a proposta do orçamento geral do estado de Tinarihun Rua-Rulesen Lima, lhe olhou-se a menos orçamento para viagem estrangeiro no estudo comparativo Nian. Lhe olhou-se a menos orçamento de 2025, mas lhe olhou-se a menos viagem, lhe olhou-se a menos juros e custos, lhe olhou-se a menos adidos. Lhe olhou-se a menos adidos. Orçamento privativo para o Parlamento Nacional e a Tinarihun se cobre para o programa HAT no subprograma UALU, anexam fortalecimento institucional, fortalecimento laço de mesada e parlamento, assunto constitucional no funcionamento do parlamento. Enquanto o orçamento geral do estado de Tinarihun Rua-Rulesen Hat, no BPRV para o Parlamento Nacional, a motocomilhão São Luluresen Rito Liu, na execução, foi em 15% nem no Luluresen Lima Liu. Agostinho da Costa, Romualdo Neves, GEMEN.